Fala galera, fala seguimores! Eu vejo muita gente e muitos seguimores, inclusive, na hora de fazer perguntas em inglês, fazendo perguntas meio básicas. E não é que a pessoa não saiba falar inglês de jeito nenhum, é que a pessoa não tem conhecimento de alguns truques e algumas formas mais nativas de fazer perguntas. Alguns jeitos de fazer suas perguntas mais legais, mais naturais. Então, no vídeo de hoje, quero ensinar dois truques, duas expressões, assim, pra deixar suas perguntas mais bonitas e mais naturais. Vamos lá! Agora, tá tudo bem falar how is work, how is your love life, como está sua vida amorosa, mas uma forma mais sutil, mais legal de falar isso é usar a palavra front, que é como se fosse a frente de guerra. Assim, a frente de uma guerra, front, a frente ocidental, acho que vocês falam, né? Me corrigem se eu estiver errado. Então, três, dois, um, me corrigem se eu estiver errado, pô, mozão. Então, em vez de perguntar how is work, eu posso falar how are things on the job front, ou how is everything on the job front, ou the work front, na frente do trabalho. Então, the front, nesse caso, significa a respeito de. E falamos isso quando a gente está planejando alguma coisa, ou lutando naquela frente. Lutando naquela frente de guerra, por exemplo. Outro exemplo seria how are things on the dating front. Como estão as coisas na vida amorosa, por exemplo, de conhecer gente nos aplicativos, na balada, num rolê. Então, nesse caso, falamos front, colocamos no final de um sujeito, para falar sobre alguma coisa que a gente está trabalhando, assim, né? Seja na vida amorosa, no trabalho, né? Eu também posso, por exemplo, how are things on the travel front? How are things on the trip front? Como estão as coisas a respeito da viagem, ou de viajar? É isso. Então, colocamos front como a forma mais legal de perguntar coisas, né? Errei? Uma outra forma bem legal é colocar o sufixo wise no final das palavras, para dar aquela apimentada, aquela simplificada também, e deixar as suas perguntas mais bonitas. Então, em vez de falar how are things at work? Como estão as coisas no trabalho? Seria, às vezes, muito mais legal colocar how are things work wise? Daí colocamos um if em e wise. How are things work wise? Como estão as coisas relacionadas ao trabalho, a respeito de trabalho? Muito legal, né? Outro exemplo. How is everything family wise? Como está a família em relação à família? How is everything family wise? How are you relationship wise? Como é que você está de relacionamento? Você está bem? Vocês estão de loquidengo? Vocês não estão se matando? Está tudo bem? É isso. How are things relationship wise? Não tem que ser só uma pergunta, né? Eu posso falar, ah, relationship wise, everything's ok. Falando de relacionamento, está tudo bem. Ou, money wise, I'm ok. De dinheiro, estou bem por enquanto, estou de boa, estou indo. É isso. Wise é um sufixo muito legal para falar a respeito de, ou sobre, ou falando de. Eu realmente posso colocar wise no final de qualquer sujeito de que eu estiver falando. Então, how are things house wise? Como estão as coisas em casa? É isso que eu posso colocar. How are you fitness wise? Como é que você está em termos de fitness, de forma, saúde? É isso que fazemos. Agora, esse negócio de colocar wise, até fez com que algumas palavras virassem palavras próprias. Por exemplo, clockwise, no sentido horário. Ou, likewise, igualmente. Você pode falar para alguém, alguém fala para você, ah, I'm a bit sad at the moment, estou um pouco triste por enquanto. Você pode falar, likewise, igualmente. Uma forma mais bonita de falar, me too, eu também. É isso. Então, dá para ver em alguns sentidos esse wise conectou com a palavra e virou uma palavra própria. Então, seguimores, como vocês podem ver, é dois truques, duas expressões, assim, sufixos, para deixar seu inglês mais bonito, mais natural. Então, o que a gente faz? Vamos dar aquela revisada gostosa, seguimores. Oh, yeah. How are things on the front? How are things on the dating front? How is everything on the work front? A frente, ou seja, aquela frase ali, aquela parte ali, como é que está indo lá. Ou, wise, no final de uma palavra. How are you health wise? Como é que você está em termos de saúde? How are you money wise? Como é que você está em termos de dinheiro? Falando de dinheiro. É isso. Então, the front e wise. Seguimores, espero que vocês tenham aproveitado, gostado muito e aprendido muito. Por favor, não se esqueçam de, estou chegando, dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Valeu. Tchau. Tchau.